Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 7 a 15 Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus Vós deveis nascer do alto O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído Mas não sabes de onde vem nem para onde vai Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito Nicodemus perguntou Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo Nós falamos aquilo que sabemos E damos testemunho daquilo que temos visto Mas vós não acreditais no nosso testemunho Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra Como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu A não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto Assim é necessário que o filho do homem seja levantado Para que todos os que nele crerem Tenham a vida eterna Como nascer de novo? Nós até usamos esta expressão Em outras circunstâncias Alguém passa por um acidente muito grave E escapa, quem sabe machucado Mas retoma a própria vida E diz assim Parece que eu nasci de novo Temos humanamente experiências muito semelhantes Mas o nascer de novo De que fala a palavra que nós acabamos de ouvir É totalmente diferente É nascer para uma vida nova Através do sacramento do batismo Ser mergulhado Na morte de Cristo Para ressuscitar Para viver com Ele Este é o nascer de novo De que o Senhor fala Na conversa com Nicodemos Nós fomos batizados A maioria Foi batizado quando criança Hoje aumenta o número de pessoas Que recebe o sacramento do batismo Na juventude ou na vida adulta Mas nas gerações passadas Em geral as pessoas eram batizadas Quando crianças E uma grande parte ainda o é Hoje O batismo De criança E esse batismo de criança Coloca em grande relevo A gratuidade do amor de Deus Porque Deus chamou Não porque mereçamos Mas por presente Livre Que Ele oferece A cada um de nós Retomar a graça do batismo Significa viver a vida nova Que esse sacramento Deu a cada um de nós Palavra de vida eterna A vida nova A vida Enem A vida nova E a cada um de nós Obrigado.